Agora, a primeira imagem que eu tenho de você, além de um sonho que jamais vai se realizar, é o cabelo de Márcio Garcia, vocês tinham um corte de cabelo parecido. Cabelos compridos. Lembra de você também em Bixos Sete Cabeças, que foi um marco da retomada também do cinema, depois de Calota de Baquina, Trapalhões também. Trapalhões. E o da Furacão, com aquele cabelo seu maravilhoso, que só você pode usar. E fazer escova todos os dias. Era maravilhoso. Era que? Maravilhoso é uma palavra meio forte, mas assim, qualquer pessoa seria interditada e você ficou gato. Mesmo... Gato, não. É, não é que eu quero fazer a palavra gato. Não, mas é. Deu pra... Apropriado para personagem. Apropriado. Com certeza a palavra era essa. Não pisca não, amor. Desconcentra tanto, senhor. Desculpa. Que imagens você destacaria da sua carreira? Que você fala, olha, eu sei que todos os trabalhos são importantes, mas tipo, esse, esse, esse e um esse. Acho que deve ser igual o filho, né? Como é que você escolhe? Quem tem muitos filhos? É, mas quando eu falo assim, você gosta mais de sua mãe e seu pai, eu falo minha mãe. Te entendo. Eu acho que Bicho Sete Cabeças, porque foi o primeiro filme. Sim. É... Carandiru. Ah... E eu acho que o Heleno... Inclusive, Bicho Sete Cabeças, você beijou Valéria Alencar, que é mãe de Rafa Witt, que beijou o pai que pariu o filho. A gente pode ter a mesma do S.E.T. Vamos comemorar! Que alegria! Um passa pro outro, Estânio Garcia passa pro resto do projeto. Você é um dos atores mais bem-sucedidos, brasileiros e internacionalmente. E você viu o Wagner Moura? Eu vou ter que falar isso, mas a gente nem chamou ele, então não tem problema. Wagner é amigo, é amigo. É maravilhoso. É amigo. Eu nunca vi ele. Mas você, muita gente acha que por isso você não morava mais no Brasil, você morava fora. Não. Mas você mora no Brasil. Eu moro no Brasil. Qual o endereço? Ah... Ali mesmo. Ali mesmo. Mas você chegou a ficar um tempo lá fora? Ah, já. Há uns 14, 15 anos que eu passo muito tempo lá fora. Você tem uma casa lá? Hoje tem. Que eu posso usar tranquilamente quando for pra Disney. Tá convidadíssima. Você, o Rafa e ela. Qual o nome dela? Não tem nome. Eu chamo de Clóvis, mas você pode chamar... Clóvis? Sim. Por que você não coloca o nome de... Você gosta de nome curto ou comprido? Eu acho comprido. Comprido? Eu ia falar Tara. Ah, delícia! Tara! Sim! Ta, ta, Rafa. Tara. Gostei. Vou pensar no nome comprido e te falo daqui a pouco. Mas como é que você prefere que seja esse... Ai, Deus, é tão difícil. Eu sou tão bilingue. Minha língua fica tão louca quando eu vou entrevistar alguém. Bilingue. Eita. Não, é o movimento. Ah, sim, sim. Com esse movimento, menina. Do nada. Mesmo você tendo 18 anos de imagem muito exposta, você é uma pessoa muito discreta com a sua vida pessoal. Então, eu vim aqui hoje pra quebrar toda essa história. Ai, gente, vamos dar break, galerão. Vamos dar aquele break gostoso e eu volto grávida de higiene. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. I always... Do you mind if I continue disintervening in English? So, please. How, how, how do you work... How many long words you do you? And wail. Wail a baleia, né? Whale. 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 Whaking. Whaking. Work... Acting. You... You have to do... Uh... 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 Very good pronunciation. Uh... Uh... Pronuncers. Uh... Uh... And speak Italian. A... A little bit. Italians. And... Russian. Eu fiz um filme agora, o tradutor, que o filme é uma história linda, uma história real. Acho que Rafa foi ver. Rafa foi, inclusive Rafa, Ah, eu amo, gente. Amo a Rafa Lino. Rafa, pra mim, eu lembro quando conheci Rafa fazendo velho Chico, logo percebi que era um ancião, um homem maduro com supercolágeno. Um cara que tem aquela coisa garoto, mas ele é super maduro. E quando eu conheci, não tinha os dentes, não tinha gengiva ainda, tava desenvolvendo os órgãos, trocava a fralda. Mas você é paciente, você é paciente. Tá, tá, acabei, limpava todo ele. E você trabalhou com o Rafa e com o meu ex. Rafa é maravilhoso e o ex, se você fosse bom, não era ex, não é mesmo? Que maravilha.